Música Pesic aplica ou na suspensão ba membro nebe tenta russo-osan ba família fugitivo russi-filipinas. Porta voz Pesic, Mário Tavares Jateten, Pesic aplica ou na sanção disciplinar ba membro nebe tenta russo-osan romontante e rio-rua ba família membro congresso-osan romontante Anolfo Tevez, nebe aguardadão de TENHELA e Timor-Leste, o de ralo processo de investigação. O processo interno vai a membro, não é? Launa, e o processo de averiguação na área, não é? Nebe, e a minha prazo, tu e o documento não é mau acesso, e a prazo 10 dias a concluir o processo de averiguação a sua reunião. Tanto, ponto de situação, não é? A minha prazo, o processo de averiguação, depois o processo disciplinar, carrega indícios, vai a comitamento do crime ruma, não é bem o que o senhor não comete, tem que participar do Ministério Público para a minha bata. Então, vou tirar a análise que a minha gravação, a minha tete, e não vai, não é o que eu não consigo. Então, tem que ter um processo judicial, não é? O processo disciplinar, não é? Então, não é? Não é? Passem a minha alguma coisa. A minha hora, a minha tete, suspensão para a minha serviço, para ter um processo de averiguação. O processo depende do resultado de averiguação. Então, ao adiante, que atacaneçam funcionários públicos e normas de NBMA que se, bem-hira e decomete irregular em rumo, e sanções de NB, previsto do Estatuto de Função Pública, atua contra a NBMA, a ação de NBMA fora, se for a NBMA, tem que fazer. E a Sorin Seluk, diretor de Cotil Fundação Marim, Nelson Belo, Rousseau Atuhalo, investigação da membro psique refere. Tira a informação de NBMA, o nome do Cotil Fundação Marim, o nome do Congresso Filipinas, Arnolfo Tevez, o nome do Cotil Fundação Marim, o WhatsApp com o montante Rihun Rua. João Carlos, Tomás Soares, NBMA.